Bom galera, meu nome é Rafael Matos, sou responsável técnico pela CrossFit Heartbreak. A CrossFit Heartbreak está localizada aqui no Rebouças, estamos na rua Oferes Poli, entre a Getúlio Vargas e a Avenida Iguaçu. Nós somos hoje uma das boxes de Curitiba com a maior área de treino, temos espaço para aulas com vários alunos, somos uma box credenciada pela CrossFit, os coaches que trabalham aqui todos são formados em Educação Física e formados pela CrossFit também. Nós somos uma box com sete meses de mercado, mas já temos um bom número de alunos, uma box que tem crescido e tem se tornado referência no mercado de Curitiba. A gente expõe aqui, além das aulas de CrossFit, nós temos também as aulas de mobilidade, as clínicas de movimentos ginásticos e levantamento de peso olímpico. Temos um estúdio de pilates aqui dentro também, para que os alunos possam usufruir dessa outra modalidade. Contamos com uma equipe de massagem terapêutica, massagem relaxante também, para atender os nossos atletas. Iniciamos recentemente uma parceria com a equipe da nutrição avançada, é uma das melhores equipes no que diz respeito à nutrição esportiva. Temos também uma parceria recém fechada com o restaurante Baveto, que vai nos atender aqui com alimentos fitness. Então, além dos nossos vestiários, a gente tem aqui uma cozinha à disposição dos alunos. Então, se você quer vir para cá treinar e depois ir direto para o seu trabalho, direto para a sua faculdade, você tem essa disposição aqui na CrossFit Heartbreak. O CrossFit é uma atividade que atende qualquer nível de condicionamento físico, atende, promove, desenvolve todas as capacidades físicas dos indivíduos. Então, é uma atividade que atende qualquer tipo de interesse, de uma pessoa que queira desenvolver e cuidar da sua saúde. Então, fica nosso convite para que você venha nos conhecer, agendar uma aula experimental, tenho certeza que você vai gostar. Temos um ambiente super agradável, uma equipe de profissionais, uma equipe também de alunos, que com certeza vai receber muito bem vocês. Beleza, galera?